Estou testemunhando algo muito impressionante. Ainda não são oito horas da manhã e toda essa estrutura foi montada em algumas poucas horas. Eu juro pra vocês que ontem, no final da tarde, eu não acreditava que era possível que até hoje às sete da manhã toda essa estrutura da feira estivesse funcionando.